MÚSICA Você está saindo da minha vida E parece que vai demorar Se não souber roubar ao menos fã de notícia Cê acha que eu sou louca, mas tudo vai se encaixar Tô aproveitando cada segundo Antes que só que vire uma prajeta Que não abriu na neve em troco mar Tem outro estilo e sou prodígio Eu estava aqui o tempo todo Só você era fio Não adianta nem procurar Tem outro estilo e sou prodígio Eu estava aqui o tempo todo Só você era fio Você está sempre vivendo tudo bem Dessa vez eu já vesti minha matura E mesmo que nada funcione Eu me estarei de pé De queixo ferido Depois você me vê vermelha E acha graça Mas eu não ficaria bem no nosso instante Tô aproveitando cada segundo Antes que isso aqui Vire uma prajeta E não adianta nem procurar Tem outro estilo e sou prodígio Eu estava aqui o tempo todo Só você era fio Sem outro estilo e sou prodígio E eu já estava meio com grave Em outro estilo e sou prodígio Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu Só você era fio Só pra hoje Eu ainda não quero mais te ver Só que hoje não vou tomar a minha dose de você Cansei de chorar, queridas que não se fecham, não se fudam Essa tristeza, uma hora, vai passar